Olha lá, Joelma, do Turma da Nativa! Lambada, merengue, ecalipso, é tudo! Dançando e beijando muito, Joelma, boa tarde pra você! Boa tarde, gente! Boa tarde a todos os ouvintes da Nativa FM! Que bacana, cara, tá aqui hoje de novo, né? Tá tudo bem com você? Depois de não sei quantos anos! Quando você veio? Tem dois anos já? Não, tem mais! Foi ano retrasado! Foi ano retrasado! Foi antes do Covid! Não! Foi durante, foi na pandemia que você veio! Que a foto que ele tem é com máscara ainda! É? A gente tá com foto com máscara! É, você já tinha tido! Foi no dia que você foi na Cátia ao vivo, lá na TV Band, e depois você desceu aqui! Ah, lembrei, lembrei, lembrei! Até isso, Covid! Já afeta a memória, então, Joelma? Cara, demais! Demais! Mas você tá bem, hein? Eu vi que você chegou aqui, você tá bonita, sério, de verdade! Eu falei, nossa, ela é artista mesmo, essa mulher, viu? Ela é ícone mesmo! Ai, o Papai do Céu é muito bom comigo, cara, muito bom! É, o Papai do Céu tá abençoando! E a Joelma tem uma coisa que é impressionante! Ela mesma agora entrou aqui brincando com isso! Não, que homem alto, que eu sou um toco de gente! Ela fala isso! A primeira vez que eu vi a Joelma, falei, nossa, como ela é baixinha! Porque no palco é um mulherão, cara! É aquele salto 30! Não, não é isso não! É a performance, o jeito, a imposição que ela fica no palco! É, tem a postura também! É o mulherão, cara! Cabelo, volume, tudo que elas crescem! Dois metros de altura! E a batida de cabelo, ô meninas! Eu fui tentar fazer isso aí e meti a cara no chão! Fiquei tonta, tonta, tonta! É muito engraçado, porque eu tenho um metro e cinquenta e dois! Um e cinquenta e dois? Eu tenho um metro e cinquenta e dois! Porque na televisão, nas fotos, no palco, eu cresço muito! Hoje você veio de bota? Não, na ótima vez você veio! Não estou de bota! Tá de bota! Eu não tiro a minha bota por nada! Ah, entendi! Até em casa, meu chinelo é desse tamanho! Ô, logo, não faz mal! Dizem que faz mal, hein, Joelma! Não, pra mim faz mal se eu tirar! Ah, entendi! Aí eu já sinto a minha coluna, porque... Meninas! Já tá acostumada, entendeu? Ah, então você deixa o negócio lá fixo, não tira por nada! Será? Já, tempo todo, vinte e quatro horas! Ela tem toda a pinta de jogadora de vôlei, Zê! Hã? É, lógico que tem! Alta? É, ela parece aquelas meninas, as que jogam vôlei! As girafas! Nossa, entendi! Boa! Joelma, vamos aqui, ó, vamos focar, então! Você veio aqui pra lançar essa canção do seu novo trabalho, Dançando e Beijando! Tem muito ritmo aí nesse novo trabalho seu, né? Tá tudo misturado aí! Tá tudo misturado, por isso que eu falei! Aí tem alfaz, tem cúbia, tem merengue, tem bachata, tem tudo! Tem tudo, né? E tem coreografia também, tá bombando na internet! Também, eu fiz uma coreografia bem simples pra criança dançar, velhinho dançar! Todo mundo dançava, entendeu? Ah, isso é legal! É tendência, né? Isso é legal, porque faz a mesma coreografia complicada, ninguém consegue dançar e a pessoa acha legal, não! Isso aí! Todo mundo tem que saber! Todo mundo pode dançar! Todo mundo pode dançar! Todo mundo pode dançar! Tipo uma carena, que todo mundo sabe dançar! Tem que ser coisa simples, é! Você vai ensinar a Dayzinha a dançar e a gente vai postar nas redes sociais da Nativa! Vocês ensaiam aí durante toda essa hora, a gente vai divulgar no arroba rede Nativa Oficial, a hora inteirinha, hein? Com Joelma e muitos fãs da Nativa agora aqui, ó! Muitos fãs da Joelma ouvindo a Nativa, inclusive! Então você pode fazer a sua pergunta, pode mandar no nosso WhatsApp! 91984416545 Já tem pergunta, produção? A produção tá ligeira! Vamos lá, Larissa! Oi, Jô! Aqui é a Larissa e eu queria perguntar se você poderia citar pelo menos uma música que vai estar presente no show do dia 14, porque estamos ansiosos por um spoiler, Mulher do Céu! Beijo! Jô, mas que show é esse do dia 14? Vai ser no CTN! Isso! É gravação de DVD? É gravação de DVD, eu tô com o DVD Isecalipso Tour Brasil, que vai ser gravado em cinco capitais, já foi gravado em Recife, vai ser gravado agora em São Paulo e a gente ainda vai escolher as outras três capitais. Ah, vai escolher, não vai divulgar agora, depois, tá soltando as coisas aos pouquinhos. Os pouquinhos, exatamente. O Otaviano Costa, ele fez uma pergunta, você falou que vai ter participação especial. Vai, vai ter uma participação especial. Quem é? Começa com R? Não, não começa com R, tem R no nome, aí pode ser no início, no meio ou no final. Quem que você acha que é, Daizinha, que vai participar? Ronaldo! Não, né? Roberto Carlos. Será? Tem R no início e R... No meio, no nome. RR. Tem no nome, pode ser no início, no meio ou no final. RR Soares, não. Não canta. Não canta, não. Canta sim o RR Soares, já vendeu muito disco. Canta, ele é legal. Canta sim. Quem mais? Quem mais, Daizinha? Ai... A Rita Lee. Rita quem? A Rita Lee. Não, menina. Não vai, Guadalho. Fala mais uma letra. Não pode. Pode falar, João. Só mais uma. Não, não, não. Só mais uma. Sim, tá na ativa aqui. Só mais uma. Só mais uma letra? É. Peraí. Vai pra gente repercutir nas redes. Ela vai mandar uma letra que tem tudo que é nome. Ó, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó. É uma letra que tem tudo que é nome aí. Ó. Ó. Vai, Daizinha. Ah, então eu já sei quem é. Quem é? Rulho Iglesias. Cadê o R, ué? Rulho Iglesias. Ai, J. Gente. Turma da Nathil. Mande a sua pergunta pra Joelma valendo a camiseta 2023. Desculpa, Joelma. E três ovos de Páscoa da Nathil. Não, agora eu me lembrei do meu nome que eu fui fazer show. Foi aonde? Foi. Foi em Angola. Roelma. 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 Você foi quando? Eu não gostava do meu nome, né? Eu acho o som do meu nome Joelma. É um negócio meio estranho. Aí, quando eu cheguei na Angola, eu digo, cara, eu gostei do meu nome. Roelma, Roelma. Vamos ouvir aqui, ó. Como será que essa é o meu? Rai 40. Rai 40. Dançando e beijando. Inteirinho aqui no Turma da Nathil. Vai. Nesse ritmo que a gente vai, vai ter amor. Vai, vai ter amor. E na saída dessa festa lá fora, minha vida te espera. E quando você entrar nela, vamos dançando e beijando. Coração tá gostando, dois passos pra lá e dois beijos pra cá. Dançando e beijando. Coração tá gostando, dois passos pra lá e dois beijos pra cá. Dançando e beijando. Coração tá gostando. Eu vou me apaixonando. Eu vou me apaixonando. Nesse ritmo que a gente vai. E na saída dessa festa lá fora, minha vida te espera. E quando você entrar nela, vamos dançando e beijando. Coração tá gostando, dois passos pra lá e dois beijos pra cá. Dançando e beijando. Coração tá gostando, dois passos pra lá e dois beijos pra cá. Dançando e beijando. Coração tá gostando. Eu vou me apaixonando, dois passos pra lá e dois beijos pra cá. Dançando e beijando. Eu vou me apaixonando. Dançando e beijando. Eu vou me apaixonando. Eu vou me apaixonando. Eu vou me apaixonando. Cacalipso. Turma da Nativa. Turma da Nativa. Turma da Nativa a fazer a coreografia do Dançando e Beijando. A Daizinha já pegou, tá toda empolgada. Nossa, muito boa. Vamos divulgar em breve aí nas redes sociais. É a Joelma que tá com o novo trabalho. Gravação do novo DVD da Joelma no CTN dia 14 de abril. É isso aí. E aí, como tá a expectativa aqui? Vai ter de coisa diferente aí nesse projeto. Conta, conta tudo. Eu sei que você sempre traz coisa nova aí pros seus fãs e tudo mais. Mas esse projeto, Isso Acalipso Tour Brasil, é um registro da turnê que eu tô fazendo na Isso Acalipso. Que é pra resgatar as músicas de grande sucesso da banda Acalipso. Junto com o figurino, com o arranjo, com, sabe? Mexe muito com a memória das pessoas. É incrível. E tá na moda isso também, né, Paulo Eugênio? A gente reviveu os bons tempos. O revival, né? A gente vê com os amigos, shows de amigos, show quando Sandy Jr. se juntaram. Agora Rebelde tá vindo. Sempre é bom reviver anos 90, anos 2000, na verdade. Tem essa memória. Joelma, qual é aquela música que não pode faltar em nenhum show seu? Aquela? Não. Pode faltar todas. Menos essa. Qual é? Cavalo Manco. Cavalo Manco, né? Com Bê do Amor, né? Ah, Com Bê do Amor? Com Bê do Amor, é. A Marília Mendonça, ele gravou. Com meu coração cheio de paixão. Mas isso aqui é com a Marília Mendonça. Com a Marília Mendonça, né? Ela gravou na época das lives que ela gravou essa. Foi, né? Foi na época das lives. Gostou? Eu quero que a Marília canta, gente. Cúmbia é o ritmo argentino, né? É, mas ali no Pará a gente sofre muita influência lá das guianas francesas. Ah, tá bom. No Pará tem tudo, né? Tem tudo. Tem tudo, né? Pará é mistura gostosa, pô. Cúmbia do Amor. Aí sim. Essa o pessoal perde bastante no seu show. Essa, cara, é uma música que a gente nunca conseguiu tirar do repertório. Né? Mas tem uma que você fala, não aguento mais cantar? Graças a Deus, não. Não tem, né? Todas delas são boas. Não vou cantar essa. Não vou. Já conseguia. Mas aí precisa se reinventar. É? O Roberto Carlos, todo show, ele canta detalhes de uma maneira diferente. E tem uma música que ela fica... Essa aqui tem que cantar. Canta de uma outra maneira. Cara, mas eu canto com o mesmo arranjo, com a mesma maneira. É, a mesma coreografia. E é uma coreografia. E é uma coreografia. Não tem como enjoar. Quando o ritmo começa... É bonito, é legal, gostoso. Cara, gostoso demais. Aí tô no... É verdade. O pessoal fica louco no seu show, né? O pessoal faz coreografia, começa a gritar, a delirar. E você pega aquela energia pra você também. É verdade. Não é verdade? Calma, Dazinha. Não vamos entregar a produção. Vamos segurar, vamos segurar. Calibus! Desde 94 você trabalha artisticamente, Joama? É, desde 94 ou foi antes? Não, desde 94... É, que eu ganhei meu primeiro cachê, assim, que eu me considero cantora. Adicionalmente, né? É. Você já sabia que você queria ser artista ou não? Não, eu não queria ser cantora, eu queria ser advogada. Ah, é? Aí meu amigo na sala de aula, ele fazia tecla de voz. Mas eu sempre fui apaixonada por música. Eu era movida à música. Se eu não estivesse cantando, o som tinha que estar ligado. Se o som não tivesse ligado, eu tinha que estar cantando. O que você ouvia? O que foi a sua referência? Cara, eu ouvia tudo. Eu ouvia, na época, Rod Stewart, Barbara Streis, a Marisa Monte, que é o homem de paixão. Caraca, olha que legal. Entendeu? Referências boas, né? Referências muito boas. E você sempre fez suas roupas, que eu vejo que os seus modelitos fazem muito sucesso. É, eu sofia de costureira, né? Ah, então foi isso. É, então eu fazia minhas roupas no início. E dançar também. É uma artista completa, né? Canta, dança... Costura e representa. Só falta tocar aí, Juliana. E eu nunca fiz aula de nada, nem de canto, nem de dança, nem de nada. Mas assim, quando eu chegava da escola, fazia ensino médio, não? Isso. É. O colegial. Eu tinha uma necessidade de me trancar no quarto e dançar, 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 até que eu saia de dentro de mim. Todo santo dia eu fazia isso. Era. Todo santo dia? Todo santo... Era necessidade do meu corpo. Seus fãs fazem isso no show. Eles dançam, dançam, dançam a sua bastante. Até desfalecer. O cabelo sai molhado ali. Como é que pode? Eu acho que a gente já vem preparado pra fazer o que a gente tem que fazer aqui nessa terra. Uma missão, né, Joelma? É, eu acho que é um propósito. Todo mundo tem. E quando a gente tenta fazer o que não veio fazer... Tipo, ah, tá todo mundo fazendo o que eu quero fazer. E dá errado. E Deus vai alinhando as coisas também. Vai surgindo as oportunidades. Tem pergunta aqui pra vocês. Já fala, Daizinha. Oi, Joelma. Boa tarde. Eu queria saber, enquanto você está fazendo essa turnê, você teve algum flashback do passado? Tipo, é em questão de figurino, roupa, essas coisas. Você teve alguma roupa ou alguma música que você cantou que veio àquelas memórias do passado? Beijo, te amo. Vixe, sempre. Inclusive, quando eu estava escolhendo o repertório, né, que eu tive que voltar em todos os DVDs. Porque era assim, na Calypso eu montava todos os projetos. Então eu saía de um projeto, já ia pra outro. Eu não consigo nem curtir aquele que eu já tinha feito. Então eu tinha que ficar pra trás. Isso porque não é nem os tempos de hoje que lança uma música por semana. É. Aí eu já focava em outro projeto, entendeu? Teve quantos volumes, Calypso? Cara, eu não lembro não, mas acho que uns 20. Tem uns 30. Mas lançava todo ano. Todo ano. Todo ano um CD inédito. E outros projetos também. Estudo ao vivo. Ah, só de... 21. 21. Isso que eu ia perguntar. O primeiro CD que ano foi? 99. 99. É só fazer conta, cara. Só que os ao vivo. E 99 era meu CD solo. O CD da banda Calypso era o meu CD solo. Eu tinha acabado de gravar meu CD solo. Aí a gente mudou de ideia. Não, não vamos fazer mais carreira solo. Vamos fazer uma banda. Aí eu tirei todas as vinhetas com o meu nome e coloquei Banda Calypso. Era Joelma pura? Você assinava Joelma e um sobre o seu nome? Joelma Lins. Joelma era assim? A gente conversou ali no estúdio. Cada um deu uma ideia. É, Joelma Lins combina. Então, vai ser Joelma Lins. Aí, depois, não. Tira tudo. Vamos botar Banda Calypso. Aí. Obrigada. É isso aí. Obrigado. Pronto. Agora eu entendi, Anjo. O que você entendeu? O porquê que ela quis sair da banda Aviões do Forró, né? Porque você fazia a Solange lá, né, meninas? É. Dai. O quê? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim. Ela que fazia com Xande. Que Xande? Aquele lá que fazia agachadinha, agachadinha, agachadinha. Não, isso é outra coisa. Desculpa, gente. Desculpa, Jama. É, gente. Não, vamos. Desculpa. Olha, lá na minha terra diz assim. Quando a pessoa perde a memória, ela come muito caroço de pupunha. Caroço de pupunha. Ah, você comeu a pupunha inteira. É, aí fica meio, sabe, meio... Comeu a árvore. Tem que comer, então. É. O pé inteiro. Tem que ter sabedoria, sabe? Aham. 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 É, com muita caroço de pupunha. Olá, turma hidrativa. Bom, gostaria de saber se a Jama já passou por algum momento desafiador na sua nova carreira solo. Todos aí, um monte de momento aí. Foram cinco. Cara, acho que o pior momento, assim, da minha carreira foi o do Covid. Foi, não é? Complicada. Foi uma experiência de morre, não morre. Morre, não morre. Não, não morre. É. Oi? Foram quantas vezes o Covid? Foi com o Covid, eu tive três derrames oculares. Caraca. Algumas paradas cardíacas, sozinha em casa e tudo mais. Que horror, hein, Jama? Aí eu disse assim, e eu já tinha ido em tudo quanto era médico, gente. Tudo quanto era médico, tudo quanto é exame, tudo que tu imaginar eu fiz. Aí eu só disse assim, obrigada, Deus. Oxe, agora, quem é que pode impedi-lo? Ninguém. Deu, né? Deu, deu, né? Quem como Deus? Ninguém. Aí ninguém. Aí do nada, sabe, eu conseguia voltar, vinha, faz isso, faz aquilo. Aí eu fazia e dava tudo certo. Eu disse, que doido. Eu ouvia aquela voz, faz isso. É mesmo. E o intervalo é... A fase do inchaço também, que você estava comentando aqui. É, até hoje eu estou lidando, só que o inchaço está bem menos, claro, bem menos. Mas o que resolveu mesmo, mesmo, né, fora a desintoxicação. A desintoxicação me ajudou muito, mas muito, 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 muito mesmo. Me ajudou muito a desintoxicação. E claro, né, contato com Deus, que é tudo. Tem que ter, né? Porque senão tu pira, tu, sabe, tu entra em desespero. E você não fica parada, né? Mesmo doente, recuperou rapidinho, depois voltou a trabalhar. Eu vou. Depois tava gravando DVD e fazendo show. Eu vou, não, eu vou. Manaus, lotado. Eu vou pros meus compromissos, meu filho. Não fica em casa não, me tolando, né? Tô louca. Tá certo. Vê cá, qual é o melhor? Escolhe aí. Morrer parado ou morrer lutando? Morrer lutando. Morrer na guerra. Se puder não morrer, melhor, né, gente? Se puder não morrer, é o ideal, né? Vamos lá, fala. Romário, Romário. Aqui é Romário, estou acompanhando a Joelma. E eu queria fazer uma pergunta pra ela, uma pergunta até inusitada, que eu nunca ouvi. Alguém fazendo. Qual a sensação dela, vivendo essa turnê, ao assistir, ao ouvir as músicas que ela gravou lá atrás, no passado? O que ela sente? Como ela se sente vendo tudo aquilo? Vendo as mudanças dela mesma ao longo da carreira? E ouvindo também todas as músicas. Músicas que talvez ela nem lembre mais. Como que ela assimila tudo isso na cabeça? Um beijo, Joelma. Um beijo, Romário. Você criou muita gente, né, Joelma? Muita gente cresceu te ouvindo. Isso é, né? O pessoal virou mãe, casou e tudo mais. É verdade. Se conheceram no Calypso, enfim. É, eu conheço até um casal no Rio de Janeiro, que era do fã clube, eles se casaram, tem dois filhos hoje. Olha! É. Que show. Incrível, incrível. Então, assim, quando eu comecei essa turnê, que eu tive que voltar lá atrás e rever todos os trabalhos que eu não revia, né? Eu só projetava, depois passava pra outro. Então, foi um misto de emoções, assim. Eu ria, eu chorava. Entendeu? Eu ficava decepcionada comigo mesma. Ah, porque a vida é feita em momentos mais ronda foi isso. Se não, isso aqui não é feito desse jeito, sabe? É por isso que eu não gosto de ver o que eu faço. Ah, não? Não gosto. Não, mas você assistia os DVDs. Não assistia. Ah, porque se gravava e já pensava no outro. Não, não ficava assistindo. Nem hoje você assiste nada? Hoje não. Eu assisto pra eu montar os repertórios de hoje, entendeu? Então, hoje eu assisto e eu sinto esse misto de emoções. Sim, imagino. Entendeu? É a vida toda, né? É a vida, exatamente. Que loucura, hein? Isso que é uma artista, viu, Daizinha? Não é? Vou parar de perder tempo. O quê? Porque eu faço um vídeo e fico lá olhando mil vezes, até pra ver se dá visualização. Turma da Nativa! Daqui a pouquinho tem mais Joelma no Turma. Um, dois, três, quatro... Turma da Nativa! Daqui a pouquinho tem mais Joelma pra você e elas vêm cantar. Oi, gente! Aqui é a Mayara. Aqui é a Maraísa. E nós somos muito mais Nativa! 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 A música que vai te dar 500 reais essa semana. A música da semana é a nova música de Rio Negro e Salimões. Ninguém faz igual. Mais igual minha saudade, ninguém faz igual. Tocou, você manda um zap. 91984435712 dizendo o nome da música. Anote aí. Ninguém faz igual. Mais igual minha saudade, ninguém faz igual. E depois é só entrar no grupo a partir das 7 da noite aqui na Nativa e aguardar o sorteio. 500 reais na música da semana. Vem! Que isso! Só na Nativa tem! Nativa! Venha comemorar o Dia das Mães na Vibra São Paulo com Daniel. Dia 14 de maio. Oi, Deus que colocou na minha vida. Show de lançamento do DVD Daniel 40 Anos. Celebra João Paulo e Daniel. Você não pode perder essa tour inédita. Daniel, dia 14 de maio. Na Vibra São Paulo. Realização Opus Entretenimento. Ingressos em Uhu.com. Mais informações em VibraSãoPaulo.com. Cansado de sentir-se impotente na cama? Nós entendemos como isso pode afetar a sua autoestima e o seu relacionamento. A boa notícia é que existe uma solução eficaz para o seu problema. No Instituto Homem, você recupera a confiança para desfrutar novamente de suas boas relações. O seu atendimento é realizado por especialistas e com sigilo total. Agende já a sua consulta. WhatsApp 0800 910 1111. Ou acesse institutohomem.com.br. Instituto Homem. Doutor Flávio Machado. Para até seis medidas riso a grato por 149,99 à vista. Ou em até sete vezes sem juros de 21,42 no cartão Lojas Mel. Feirão de utensílios de bambu por apenas R$ 8,99 cada. Faça o cartão Lojas Mel e ganhe na hora 10% de desconto. Lojas Mel. Tudo com amor. Anote o WhatsApp da Nativa. 9198 441 6545. Nativa. Nativa. Fala, gerente. Oferecimento. Açaí Atacadista. Fala, gerente Denis. Boa tarde pra você. Gabriel, de volta com o nosso show de prêmios do Aquino Açaí Atacadista do Jaguaré. Na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 4160. É o Açaí, a melhor receita para a sua Páscoa com ofertas imperdíveis. Tem bumbum, especialidade Nestlé, só R$ 8,90 caixa. Tem queijo tipo mozzarella por R$ 29,50 na peça. Corre pra cá, vem aproveitar o dia imbatível especial de Páscoa com ofertas de arrasar. Tem bacalhau, azeite, vinhos, embalagens e tudo que você precisa pra sua casa e pro seu negócio pelo menor preço. E o Açaí também aceita cartão de crédito, débito e vale alimentação. Ah, e tem um cartão pra sair, que você parcela tudo em até três vezes sem juros. Consulte condições. Açaí Atacadista do Jaguaré, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 4160. Show de prêmios da Nativa, aqui na Açaí Atacadista. É muito mais prêmios, quer muito mais Nativa. Sabe quanto tem amanhã na seguidinha milionária da Nativa? R$ 400,00. Participa. Nativa. Você já conhece a Copa Fé? A Copa Fé é a maior loja de materiais para a construção do Brasil. Temos 50 anos de tradição e uma variedade de mais de 80 mil itens. Aqui você encontra tudo para indústria e construção com os melhores preços do mercado. E ainda, parcela suas compras em até 12 vezes sem juros. Pisos a partir de R$ 15,99 o metro. Compre hoje, receba amanhã. Venha conhecer a maior loja de materiais para a construção do Brasil. Acesse copafer.com.br. Siga Nativa nas redes sociais. Arroba Rede Nativa Oficial. Não é disso? Faça seus exames laboratoriais a partir de R$ 6,00. Campana, saúde acessível. Mais uma marca com qualidade do Grupo Fleury. A preços que cabem no seu bolso. Aqui, você realiza exames sem filas e sem agendamentos. E sempre tem uma perto de você. Acesse campana.com.br e confira a cobertura de convênios, valores dos exames e as unidades mais próximas. Campana, saúde acessível. www.campana.com.br Se tem alegria, vem que tem nativa. Se prepara que vem aí, Farraial 2023, na Arena IMB. Sábado, dia 19 de agosto. Prepare-se para curtir seus artistas favoritos na maior farra de todos os tempos. Com Bruno e Marrone. Sempre tem teu coração. Zé Neto e Cristiano. Oi, mas não é mais. Na minha notificação é bem. Pedro Sampaio. Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. E Gustavo Mioto. Mas eu gosto assim. A Mari não me ama, mas eu gosto assim. Vem pra festa, que é muito mais nativa. Nativa. A Nativa é tudo e muito mais de volta aqui com Turma da Nativa. Vamos que vamos que vamos. Turma da Nativa. Estamos aqui com a Joelma dançando e beijando muito. Showzão da Joelma, hein? Ah, que música maravilhosa. Eu dancei com ela, gente. No CTM. Meninas. Tem Joelma. Ao vivo. Gravação do DVD, né? É, dia 14. Dia 14. Dia 14 vai cair numa sexta-feira? Sexta-feira. Sexta-feira. Sextou! Pra ficar os ingressos é como? Vai no site do CTM, é isso? Eu acho. É, vai lá, gente. Vai lá, tem todas as informações. Só não pode perder. Fala, oi? Ticket 360. Pronto. É isso mesmo. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Ô, Joelma. Quatro anos sem nada? É isso mesmo? É, tô com a cansa e beijando. Ah, é verdade. Quatro anos sem nada. Tá até de aranha aí. Ô, meninas. Para de falar assim, Paulo. É verdade. Três anos lutando com o Covid. Sim. Aí tem uma desculpinha boa que você arrumou. E esse meio ano aí sem Covid? A gente, a paz que eu encontrei. É melhor? É o bem mais precioso da face da terra. Isso se chama paz. Paz, né? Isso. É uma coisa legal. A pessoa que consegue ficar bem consigo mesmo. Consigo mesmo. Isso. Isso é muito legal. Quando você aprende isso, tua vida muda. Muda. Se você não consegue ficar em paz, feliz com você mesmo, você vai ser feliz com alguém? Nunca. Nunca. Você tem que ser feliz com você mesmo. Passar um tempo com você mesmo. Não, vai tirar um tempo pra mim. Entendeu? Claro. Pra eu me conhecer melhor. Pra eu conversar comigo mesma. Pra eu ficar bem. Então eu encontrei uma paz tão grande, digo, na minha filha pra entrar. A outra pessoa agora... Vai ter que ralar, né? Tem que estar na... Ah, tô tão bem comigo, né? Tem que estar no mesmo nível. Tem que estar na mesma vibe, entendeu? É. Porque senão não vale a pena, não. Mas tá aberta a negociação, né? Ah, tô. Ah, tá aberta a negociação. Mas não é qualquer um que entra, não, viu? Nem deve ser. E entrar bem, se não entrar, eu tô feliz. Exato. Tem que estar bem mesmo. Pra façomar, né? Eu acho muito perigoso você... Pensa bem. Você colocar a sua felicidade e a sua paz na mão de outra pessoa. Olha que perigo. É. É um perigo. Ela tem que estar completa por si própria. Exatamente. Recebendo o amor de Deus e tá tudo certo com você mesmo. Se vier, é lucro. Se vier, é pra complementar. O anjo está bem bendito, né, amigo? Tô sabendo. Tô sabendo. Fala, Daizinha, que você quer perguntar. Ah, não. Quero falar aqui com a minha amiga. Que amiga, cê sabe, né? A gente começa a ficar agoniado quando a gente tá com o cabelo assim, né? Olha o meu. Já tá metade preto, metade loiro. Não deixa a hora de retocar. E você tá bem loiraça, né? Só que eu vi uma foto sua, morena. Tem chance de você voltar a ser morena, meninas? Gente, não. Não por quê? Não tem. Não tem chance. Não tem chance, não tem. Por enquanto, não. Porque vende, assim, loira. Combina com a Joama. É a marca registrada dela, é isso? Eu gosto mais, entendeu? Eu gosto mais do loiro. Ah, eu também. Agora, Joama, que mudanças você fez no visual do começo da carreira pra cá? O que que cê mudou em você? Bem, eu lembro que eu coloquei silicone e tirei. Tirou, menina? Aceita. Não, gostei. Mas não colocou outro? Eu sou um toco de gente. Aí eu fiquei com aquele espeitão horroroso. Mas você só diminuiu o tamanho? Aí eu não conseguia dormir direito. Peso, sentia um peso diferente. A minha paz é mais importante, gente. Aí eu digo, não, doutor, tira esse negócio. Tirou. E não colocou mais nada. Não, não coloquei. Não devolveu o dinheiro, não? Não coloquei mais. Não, né? Porque tem gente que diminuiu, hein? Não devolveu o dinheiro, não, né? Ó, doutor, não gostei, não. Me dá uma dívida de volta. Não, primeiro que foi... Toma aqui seu celular. Primeiro que foi meu amigo, o doutor Léo, da Santê. Não teve dinheiro. O que é Santê? O que é? Santê, até hoje, tá aí o doutor Léo aí. Aí eu tirei, né? Aí fiz... Na verdade, eu fui lá pra fazer o nariz. Tá o nariz? Você mexeu no nariz? Você mexeu no nariz? Porque ele era como? Gente, com o tempo... Vai caindo. Ele foi ficando... A ponta vai descendo. Só que aí depois eu descobri que era o meu dente, não era o nariz. Depois que eu fui descobrir. Ô, meu, fez a dai. É, fiz a dai, fiz a dai. Porque eu fui ver nas minhas fotos antigas, eu digo, gente, mas eu não tinha o nariz assim. Mas a ponta do nariz e a ponta da orelha sempre não cresceram, né? Aí eu fui ver que meus dentes estavam todos tortos e tudo mais. Aí foi que eu usei aparelho durante um tempo, né? Mas eu já tinha feito o nariz, né? E tudo mais. Tive que fazer, não teve jeito. Mas aí deu certo. Deu certo e as pessoas nem percebem que eu fiz o nariz. Não, pra mim ele é natural. A gente fica bem estranho. Obrigada, doutor Léo. O anjo Gabriel quer mexer no nariz. O que você acha? Deve mexer? Mexe no taquê. Por exemplo, eu de perfil, Joama... Se ele acha que deve, porque a gente tem que se sentir bem, entendeu? Se ele acha que deve, então faz. Mas e aí? Olha assim, bem pra ele. Por exemplo, Joama, assim de perfil, eu lembro um pouco o Júnior Lima. Voltando aqui, voltando a Sérgio, você tá à minha frente. Eu lembro qual cantor? Felipe Araújo. Felipe Araújo. Vou sair daqui. Ela ficou com a cara mexendo, porque ela não acha. Vamos pra próxima pergunta. Boa tarde, minha amiga, Daipo, Anjinho e Joelma. Eu quero dizer que adoro a Joelma, que eu amo a Joelma. Desde a época que eu morava no Nordeste, curtia muito até hoje. Há 23 anos em São Paulo, mas não deixo de ouvir. E eu gostaria de saber qual cantor, cantora, que você ainda não gravou, que gostaria muito de gravar uma canção. Boa pergunta, hein? Cara, assim, meu ritmo é tão particular, é tão regional, entendeu? O que me move na minha carreira é a minha cultura. E assim, eu não me vejo gravando com muita gente, sabe? É um estilo meio único, né? É um estilo meio único, é. Mas nem assim, gravar uma música do Sidney Magal, assim. Você musicalmente compete com quem? Assim, difícil, né? Alguém tá no mesmo nível que a Joelma. Eu costumo dizer que eu não competo com ninguém, porque Deus tem seus... Todos somos filhos de Deus, ele tem que abençoar todos os filhos. Não, por exemplo, o Gustavo Lima compete ali com a Nossa Antana. Aí a Joelma Anitta compete com a Ludmilla. Tem um, não tem outro ritmo. Mas o mesmo nicho ali com a Joelma não tem, é única, né? Lógico que não. É, ela é única, Zá. Olha, até eu nem sou uma sonha de nada. Próxima pergunta. Boa tarde, turma da Nativa. Eu tenho uma pergunta pra Joelma. É, tem uma lembrança muito forte do ano 2000, que todos os dias, quando eu voltava pra casa da escola em Maceió, Lagoas, eu ouvia Cavalo Manco na rádio, né? Na van que levava a gente pra casa. Todos os dias, às seis horas, tocava a música Cavalo Manco. E eu comecei a gostar de Calypso desde então. É, Joelma, a minha pergunta é como é que eu faço pra deixar de ser um cavalo manco na dança? Um abraço, Joelma. Você tá falando isso no intervalo. Agora mesmo, eu tava passando a coreografia pra Daia aqui. Verdade. Aí eu falei pra ela, vamos repetir, 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 até fixar. Rapidinho, pronto. Até que ela me ensinou e agora eu vou passar a semana toda, outro mês, dançando essa música. É praticar, né? É praticar, e como tudo na vida que a gente aprende. Eu, quando vou dançar, erro tudo no fit dance. Eu erro tudo. Você erra aqui também, erra em casa. Não, entendo em casa. Mas se você pegar só aquela parte da coreografia que você tá errando mais e ficar ali fazendo ela, faz pelo menos uns dois minutos direto, só aquela parte, mas nunca mais tu esquece na tua vida. Pega rapidinho, pega. Próxima. Oi, galera da Nativa, aqui é a Jéssia, tô sempre ligadinha em vocês, sempre ouvindo a programação. Queria mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a Nativa. E queria perguntar pra Joelma qual foi a inspiração da música nova. Um beijo pra ela e pra todos vocês. A música nova, beijando e dançando. Você que escreveu, Joelma? Não, não foi. Dançando e beijando. Foi o Júnior. Foi o Júnior. Um amigo nosso, compositor lá de Goiânia. E ele cantou também. Ele toca sanfona. E tem muitas músicas de sucesso aí no meio do sertanejo. É? Encontro dos Cantores. É, o Júnior. E aí eu pedi pra ele fazer uma música, dei a referência da música, uma música lá do nosso Pará, né? E aí ele fez a música, eu gostei muito, gente. Muito, porque esse balanço, sabe? Dá um calor, né, gente? Você não consegue ficar parado. A música toca, você quer se balançar. A intenção era essa. Dá vontade aqui, ó. Já sem vergonha, vai botar roupa. Tirar a roupa, dançar e dançar muito. É isso. Não, é pra dançar e beijar, mas não pelado, não, meu senhor. Pelo amor do amor. Já sem vergonha, vai botar roupa. Agora, você vai falar uma coisa curiosa aqui. Você dança pra caramba, sempre gostou de dançar a sua vida inteira. Cara, já te chamaram e você não aceitou ir pra dança dos famosos. Por que você nunca aceitou? É, me chamaram três vezes, né? Nossa, não. Você sempre recusa. Mas é porque, assim, você tem que ter muito tempo pra se dedicar lá. E aqui no meu trabalho, eu que faço tudo, entendeu? Eu monto os shows, eu escolho o repertório, eu que tenho que desenvolver os figurinos junto com o pessoal. Então, é muita coisa só pra mim. É só tempo mesmo, né? É, só tempo. Joelma, você deixa a produção louca? Ela ia ganhar, né? Você deixa a produção louca? Porque tem muita coisa no seu show. É o pessoal do cenário, são os bailarinos, é o figurino, são as músicas, coreografia. É muita coisa o seu show. É muita coisa, é. E você é a chefona? É, porque, assim, eu que tenho que dar os... Você é brava com eles? Às vezes. Às vezes. Nossa, eu ia até perguntar se ela precisava de ajuda, que eu ia, né? Mas, por exemplo, quero ou não, obrigada. Não, que isso, é tudo profissional. Não, que eu ia chamar. Levar um grito no pé da orelha, já fico bicuda logo. É tudo profissional. Bora acertar essa coreografia aí. É? É brava assim? Nossa, menina. Você é qual signo? Eu sou câncer. Ah, então, não entendi. Eu também não entendi. É, então, vem calminha. Ah, você não viu até pra falar obrigado, Deus, como ela fala? Obrigado, Deus! É, com energia. É isso. Com energia. Com energia. Nesse novo trabalho, dia 14, vai ter música nova? Tem os fãs querendo novidade. Vai ter essa música nova aí, gente. Tem mais? Não. Eu não gosto de gravar música inédita no palco, porque ninguém sabe. É? Não, às vezes os artistas vão... Mas, ó... Turminha já sabe de qual. Isso aqui é a melhor coisa que um artista pode falar. Porque você vai ao show pra cantar junto, não pra ouvir música nova. Ah, é verdade. Você vai ao show pra cantar junto e dançar junto. Não dá certo. Então, você tem que lançar música antes, pra galera aprender, pra todo mundo cantar junto. Entendi. É uma conexão. É uma conexão. O show é uma conexão. Claro que é. Por isso que ele faz sucesso aí, por hoje. A Jajoma passa em todo o Brasil. A Daizinha não para de dançar. Dançando e beijando. E aí, rapaz, ó... Tani, beijando e... Ó, tem Joelma ao vivo no CTN, dia 14. É gravação do DVD. É a segunda capital, é isso? É a segunda capital. E com as outras três? Ainda não decidimos... Turma da Nativa! Tá tentando, né? Qual capital você acha que ela vai... Tá tentando, né? Qual capital, Dai? Qual capital você acha que ela vai, Daizinha, próxima? Ah, eu acho que ela vai lá pro interior. É, a capitão. Meninas! Não, 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 não. Tentando. Mostrando de um jeito diferente ali. Criança dançando as músicas lá do passado. Gente, que louco, muito louco. Você viu que é bom não sai de moda, né, Paulo Eugênio? Nunca. Não sai, né? Nunca, é atemporal. É atemporal, exatamente. Muito legal. Bom, saindo agora presente, a camiseta Nativa 2023. Três ovos de Páscoa. Da Nativa saindo pra quem, Daizinha? Saini, Saini. Pra ela, Thalita de Souza Carvalho Rodrigues. Final do telefone 1544. Thalita, parabéns. Feliz Páscoa pra você. Parabéns, sua linda. Venha buscar no Central Plaza Shopping, pertinho da estação Tamando ATI do metrô. Joama, muito obrigado, tá? Pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Ai, amiga. Volta, volta de novo. Desculpa, Dai, viu? Ai, que desculpa o quê? A gente já virou BFF, né? Best Friends Forever. Você tem sorte que ela não fez outra pergunta. O quê? Que pergunta? Que você ia fazer dupla com a Simone. É, porque eu fiquei sabendo, meninas, que isso ia entrar no lugar. Eu amo a Simone, gente. Eu amo. É um feat legal, hein, vocês duas? É, tá aí. É, pega a visão. Aí. Lança uma com ela. É, de mim você não fala, né? Você esqueceu que eu sou cantora e compositora também? Não, você não. Mamãe, você, meninas. Não, vai não. Mas vamos arrasar. Depois eu vou te passar as minhas músicas, tá? É que eu não vou falar agora que não dá tempo, mas eu tenho duas músicas que eu fiz. Como é? Não vai não. Não, não vai não. Não, vamos, deixa para a próxima. Deixa para a próxima uma vez que eu... Eu te mostro já, já. Uma vez que você vier aqui, a gente vai trancar Dai no armário, então você pode ficar tranquilo. Fica quieto, na próxima vez eu tenho que vir para ficar duas horas com a gente. Joama, obrigado. Vogue sempre bom, boa gravação de DVD no Já 14 no CTN, tá bom? Sucesso e as portas estão abertas aqui do programa Turma da Nativa para você. Deus abençoe. Feliz Páscoa. É, Feliz Páscoa, gente. Todos vocês que estão em casa, aí, curtindo a Nativa FM, para vocês aqui também, para todos nós, tá? Obrigada, Nativa, mais uma vez, pelo carinho, pela recepção. Amo estar aqui com vocês. Foi pouco, né? Foi. Foi pouco. Um beijo, migra, salinha. Um beijo, até a próxima, gente. Obrigada por tudo. Tchau, Joel, mais. Isso aí. Fala, gente. Você volta já, já? Tchau, daizinha. Tchau, tchau. E que vem vai apaixonando e beijando e dançando. Pra lá e pra cá e vai beijando e dançando. Tchau, daizinha. Turma da Nativa.